Eu tô apaixonado com isso, adoro treinar, gosto de treinar, então assim, gosto da prova, mas eu acho que eu gosto mais de treinar do que efetivamente fazer as provas, não é doloroso pra mim treinar, né, eu gosto desse processo. Isso vem muito porque você tem muita consciência sobre o que que tá acontecendo e por que que você tá fazendo cada coisa, né, aí cabe a importância de a gente ter consciência do que a gente tá realizando. Eu acho que esse é um aspecto importante, quer dizer, você olhar, né, quando você também começa a treinar, né, orientado por técnicos e tudo mais, é importante você ter consciência de por que que um treino, né, esse treino hoje, por que que eu tenho que treinar leve hoje? Isso foi assim, acho que fica aqui como testemunho, lá no início mesmo, lá em 2009, 2010, eu era o típico sujeito que não gostava de treinar leve, né, então eu gostava. Que valia era porrada. É, porrada, muito volume. Se não tá saindo vomitando, não tá funcionando. Tive inúmeras lesões por causa disso, né, acho que assim, eu passei por todo compêndio de lesões que corredores tem, muito relacionado à técnica ruim de corrida, que nós conseguimos melhorar um pouquinho ao longo desse tempo, mas também por não usar a metodologia adequada de treinamento. Quando você começa a entender que cada treino, né, tem o seu propósito, né, qual que é a importância disso pra fisiologia, pra adaptação, né, a importância de se descansar, né, então, hoje eu sou um cara tranquilo, assim, eu descanso sem aquele sentimento, olha, cara, eu tô perdendo... Tô perdendo treino. Tô perdendo treino, eu tô perdendo um pouquinho de aptidão cardiorrespiratória, você sabe, ali, o que eu tô perdendo aqui agora vai significar um ganho fisiológico muito grande lá na frente.